Salve! Você está no canal Caçador da Noite, um canal dedicado ao colecionismo de metal e de punk. Meu nome é Sérgio e no vídeo de hoje eu vou retomar com a nossa conversa sobre splatter. Mas antes de voltar a apresentar bandas, agora naquilo que eu vou chamar da interface do splatter com o death metal e o death metal cadavérico, eu vou falar nos vídeos em seguida. Nesse vídeo introdutório eu vou falar sobre um outro assunto. Eu vou falar sobre uma certa polêmica que teve na sessão de comentários do canal. Bom, quem não está interessado em ouvir polêmicas de comentários do meu canal, que eu acho muito razoável que não esteja muito interessado nesse assunto, pode pular esse vídeo e já vai para o seguinte. Mas quem quiser saber o que foi essa polêmica, fica aqui comigo que nos próximos minutos eu vou abordar rapidamente esse acontecido. Bom, o negócio é o seguinte, para minha surpresa até, o que eu falei sobre a banda Vômito do Rio Grande do Sul, lá de Passo Fundo, no último canal, teve uma série de objeções que amigos do canal levantaram aí na sessão de comentários. Bem, eu fiz uma crítica negativa à banda Vômito, as três primeiras demos, especificamente, da banda Vômito. Assim, o meu canal é uma coisa pequena, né, cara? O meu canal é humilde, né? Então, assim, ter quatro, cinco pessoas falando sobre esse assunto nos comentários já gera, assim, uma polêmica. E, assim, polêmicas são legais. Não tem nada de mal uma polêmica, né? Um ambiente aberto de debates é natural que aconteçam polêmicas, divergências. Agora, tem polêmica que é legal e tem polêmica que não é legal. Então, o que eu quero dizer com isso? Algumas objeções que foram feitas ao meu comentário negativo sobre a banda Vômito, eu achei, assim, bem impertinentes. E outras eu já achei até que tinham parcial procedência, vamos dizer assim, para usar o linguajar jurídico. Então, eu agora vou falar mais ou menos de quatro tipos de objeções que eu vi que foram feitas à minha crítica negativa ao Vômito. Bom, eu vou começar daquela objeção que eu achei, assim, realmente bem impertinente. E a primeira objeção é mais ou menos, vai na seguinte linha. Que eu não deveria fazer um comentário negativo a uma banda do underground. Bom, aí, esse tipo de objeção, a gente tem que ir para um negócio muito básico, né? Porque é o seguinte, o que eu teria a dizer para as pessoas que pensam assim, é o seguinte. Primeiro, o fato de uma banda ser do underground, não significa que a gente tenha que gostar dela e nem que a gente tenha que ver qualidade musical nela. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é a seguinte. O meu canal, como está na descrição, ele é um canal basicamente de colecionismo, mas eu também faço crítica musical. Ou seja, ele não é um canal nem de assessoria de imprensa de bandas e nem um canal destinado, assim, vamos dizer, primordialmente a fazer divulgação de bandas. É óbvio que na medida em que eu faço uma crítica positiva de uma banda, eu estou divulgando. Mas, veja, esse não é, assim, o objetivo primeiro do canal. O objetivo primeiro do canal é fazer críticas, é analisar criticamente bandas ligadas ao metal extremo e ao punk extremo. Ou ao metal e ao punk, né? Eu falo mais de extremo, né? Mas é o fenômeno todo. Então, assim, você me cobrar por eu ter feito uma crítica negativa a uma banda, porque não se pode fazer uma crítica negativa a uma banda do underground, é não entender fundamentalmente ao que veio o meu canal, né? O meu canal não é, como eu falei antes, assessoria de imprensa de banda e nem é pura divulgação de banda. É um canal de colecionismo e crítica musical. E uma crítica, assim, uma crítica minimamente séria, né? Que não seja vendida, ela pode ser positiva ou negativa. Então, se eu faço uma crítica negativa, faz parte. Não tem nada de espantoso nisso. É um dos objetivos do canal. Bom, então essa crítica, assim, eu achei bem pertinente. Essa, mas fica aí, pelo menos, vale para fazer um esclarecimento, né? Mais assim, mais assim, deixar mais claro o que é, né? Esse canal, qual é a proposta desse canal. Uma segunda objeção que me foi feita é a seguinte. É que, não, tudo bem, você pode criticar negativamente, ok. Mas eu teria sido desrespeitoso com a banda. Esse tipo de coisa me preocupa, viu? Porque eu, inclusive, já falei em vídeos aí para trás que eu não acho que é papel do crítico. O crítico não deve fazer isso. Ele não deve, assim, destruir bandas. Ele não deve, assim, usar a crítica da banda para atacar pessoas da banda. Ele não deve ridicularizar. Nada disso, muito menos xingar. Isso não é papel de crítico, né? De uma crítica, assim, mais, vamos dizer assim, mais profissional e mais séria como eu pretendo fazer aqui, né? Tem gente que gosta desse tipo de crítica e tem muito daí. Se você procurar aí, você vai achar um monte de crítica nessa linha. E até um tipo de crítica que imperava aqui no Brasil, por exemplo, nos anos 80, você abria as revistas que cobriam metal ou mesmo punk, né? Eu conhecia mais as de metal, né? Porque eu vim do metal. Assim, a rock brigade, mesmo a metal, quando eles não gostavam de uma banda, eles não faziam só uma crítica negativa à banda. Eles desciam um alho dos caras, faziam piada com os caras, né? Aquelas coisas, né? Aquelas piadas lá homofóbicas, que eram muito comuns, por exemplo, na rock brigade, né? Na década de 80, de associar poser com homossexualismo, aquele tipo de coisa, né? Que, assim, já naquela época eu achava meio palha aquilo, mas, assim, hoje, então, é inadmissível um tipo de crítica assim. Mas, então, isso é uma crítica desrespeitosa. Esse tipo de coisa, sim, é uma crítica desrespeitosa. Mas o que eu fiz, quando eu falei da banda Vômito, foi simplesmente dizer que a qualidade de gravação era tão ruim que sequer permitia você apreciar minimamente a música. Que era tão embolado que tornava o som uma maçaroca. Foi isso que eu falei. Eu não falei nada além disso. Isso não é desrespeito nenhum. Isso não é desrespeito. Eu não xinguei, não fiz piada, não fiz a domine, né? Essa figura de retórica, né? Que quando você quer atacar um argumento ou atacar alguma coisa, você ataca a pessoa que proferiu o argumento ou o músico que fez, né? Que produziu a música. Eu não fiz nada disso. Isso, sim, são expedientes. São expedientes que eu acho de segunda categoria e não deve ser feito numa crítica mais séria. Nada disso eu fiz. Eu só falei, volto a frisar, que a produção da banda era ruim demais e que isso comprometia a qualidade da música, a apreciação da música. Isso não tem nada de desrespeitoso. Bem, essa foi a segunda objeção. Assim, não acho ela inteiramente impertinente, mas também acho que está muito longe de acertar aqui alguma coisa mais relevante para a discussão. Agora, teve um terceiro tipo de objeção que já cabe falar um pouquinho mais sobre ela. Ninguém me fez essa objeção muito explícita, mas dava para pegar que esse era o espírito de alguns comentários, de amigos aí na sessão de comentários. que era o seguinte, que eu não teria levado em conta a importância da banda vômito para o underground brasileiro e principalmente gaúcho. Bem, aí sobre isso eu teria a dizer o seguinte, essa série de vídeos que eu estou fazendo não é uma série de vídeo histórica. A minha perspectiva aqui não é a perspectiva de um historiador estrito-senso. O que eu estou fazendo aqui é eu estou apresentando bandas, claro, eu estou usando um corte histórico, então nesse sentido ele tem algo de história, mas o objetivo não é falar da cena de Splatter ou como se davam as relações entre as bandas nas cenas de Splatter. Não é isso. Essa sim seria a perspectiva de um historiador, de um sociólogo. A minha perspectiva é mais de um, é uma perspectiva que a gente poderia chamar de mais estética. Ou se você preferir, estética histórica. Mais do ponto de vista de um colecionador. Então eu aponto as bandas que eu acho que foram fundamentais para formar o Splatter, mas formar o Splatter não é propriamente a cena de Splatter, é o Splatter enquanto um produto estético, sujeito a uma análise estética. É isso que eu estou fazendo. Então assim, o que eu fiz? Eu falei da música, uma análise estética. Eu falei da música e disse que do ponto de vista da música, sob uma perspectiva estética, eu achava que a música não era boa. Em grande medida, porque, né, me repeti, a produção era tão ruim que não permitiu ouvir nada da música. Eu não falei, e nem era essa a proposta, da importância que a banda Vômito pode ter tido no underground. Pode ser que, assim, aí não seria nem exatamente da banda, propriamente, mas assim, dos integrantes da banda Vômito. Pode ser que eles fossem pessoas muito ativas no underground, pode ser que pessoas que agitavam a cena de tape trading, que divulgaram o Splatter no Brasil, foram um dos responsáveis por, talvez, introduzir o Splatter no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul. Eram pessoas que estavam envolvidas, por exemplo, em promover shows. Cara, tudo isso pode ser verdade, e em alguma medida é verdade. Mas isso não é o objeto do meu vídeo. O objeto do meu vídeo não é falar sobre a importância que as bandas tiveram dentro do cenário dinâmico. Se você quiser colocar assim, a minha perspectiva é estática. É do produto musical. A música que eles entregaram. Eu vou fazer aqui uma analogia, por exemplo, com o Sid Vicious no Sex Pistols. Cara, nenhum historiador que vai falar de punk pode negar a importância que teve a figura do Sid Vicious no início do punk. O cara foi muito importante. A figura dele, a figura contestadora dele, de ter dado uma certa identidade ao punk, aquela coisa mais agressiva e tudo, ele foi um cara importante. Agora, se você vai fazer uma análise estética, mais estritamente estética, da música dos Sex Pistols, cara, o Sid Vicious é uma figura de baixa relevância. Porque, assim, ele era muito mau baixista, cara. Ele era muito ruim, né? Então, não era ele que era o responsável por construir as músicas da banda. Era principalmente o Matlock. Então, assim, a gente tem que saber separar essas coisas, né? Quando eu digo que a banda Vômito, nessa, porque eu só analisei as três demos, hein? Eu não falei depois do material seguinte deles. Essas três demos deles, eu acho que é um material, assim, infelizmente, eu acho um material mais fraco. Mas eu não estou dizendo que eles não tivessem nenhuma importância na cena. Então, vamos separar essas coisas. Minha análise, como eu disse, é uma análise fundamentalmente com um viés estético, ou estático, se você quiser, não dinâmico histórico. Bom, então tá. Espero que esteja esclarecido isso, né? Que eu quis dizer, né? Porque, assim, as pessoas vão continuar não gostando do que eu falo, mas pelo menos entenda, assim, né? Qual é o escopo das minhas apresentações. E é até interessante, porque é o seguinte, eu até, assim, né? Às vezes eu dou uma pitada histórica, né? Mas, assim, eu... Quando eu fiz isso, na verdade, foi para ressaltar, ao contrário, que o Vômito tinha importância, né? Que era uma das bandas pioneiras de Splatter no Brasil, isso eu disse, e que tinha deixado muitos registros. Então, assim, o que eu falei do ponto de vista puramente histórico, fora da análise estética? Na verdade, foi até positivo, né? Para a banda Vômito, para os caras do Vômito. Bom, então essa é a terceira, assim, objeção que eu vi a essa minha crítica negativa da banda Vômito, eu acho que já tem um pouco mais a ver, mas, assim, ainda acho que... Mas a última crítica que foi feita, a última objeção que foi feita, eu acho que é pertinente, é pertinente, e depois de eu ter meditado um pouco sobre esse negócio, eu vou até, assim, acolhê-la em parte, continuando com o vocabulário jurídico, eu vou acolhê-la em parte, essa objeção. Para dizer o seguinte, bom, qual foi essa quarta objeção? A quarta objeção era basicamente a seguinte, a banda não é tão ruim quanto você falou, mesmo nessas três demos. Bom, então, vou dizer o seguinte sobre isso. Primeira coisa é, eu não fiz propriamente uma resenha das demos do Vômito, não foi isso que eu fiz, eu faço resenhas de material, eu tenho vários vídeos aí em que eu faço resenha, inclusive, principalmente de material de gente que me manda, de gravadoras e tudo, aquilo sim é uma resenha. Lá eu escuto bem o disco, eu tento ser bem, não exaustivo, claro, mas, assim, tento falar bem da banda, né? Bem no sentido, assim, bastante, muita coisa sobre a banda. Nessa apresentação que eu estou fazendo do Splatter, eu não faço exatamente análise, assim, do disco. É claro que quando a coisa é muito importante, por exemplo, como o disco do Carcass, né? Ou como o disco do Defecation, porque eu acho que tem uma importância grande na formação do Splatter, aí eu acabo entrando mais, né, fazendo um... Acabo fazendo mais uma crítica, né? Mas, em regra, quando eu apresento, estou apresentando essas bandas do Splatter, eu falo rapidamente, é só uma menção a como é o som, eu não faço uma análise mesmo do som, né? Então, assim, o que eu falei sobre a banda Vômito? Além de que eu não gostava e mais do que eu não gostava, né? Porque gostar é muito subjetivo. Mas eu falei que eu achava que de um ponto de vista mais objetivo, mais estético, né? Uma crítica mais estética e não só uma crítica de gosto, eu não via muita qualidade musical ali. E, bom, a primeira coisa que a gente tem que dizer para fazer... Bom, então eu disse isso, não via muita qualidade musical e em grande medida porque a produção era muito ruim das demos. Então tá, eu queria pegar esse negócio aí de eu ter dito que essa produção era muito ruim e falar um pouquinho mais sobre isso, quebrar um pouco mais essa caixa e mostrar o que tem dentro desse argumento. É óbvio que quando eu digo que a produção é ruim, eu não tô falando que a produção é podre, é suja, não é clara, porque aí eu estaria cometendo um erro categorial imenso, né? Porque não era a proposta dos caras fazer um som limpo, é evidente que não. Eu não posso cobrar dos caras e aí fazer uma crítica negativa, cobrando algo que não era da intenção deles. Eu não posso cobrar uma produção de Iron Maiden numa banda que fazia splatter em demo no começo dos anos 90. Seria ridículo se eu fizesse isso. Seria ridículo. Eu falar assim, ah não, a produção não está clara e por isso é uma merda. Seria, cara, seria vergonhosa uma crítica dessa, porque eu não tô entendendo qual é a proposta da banda. Então, assim, a primeira coisa que tem que ficar claro é que quando eu não gostei da produção, eu não gostei não é porque ela é radical, extrema, pesada, suja, tem nada a ver com isso. Isso aí ela tem que ser pra fazer um splatter de qualidade, você precisa ter essas características. O problema é o seguinte, às vezes, você tenta fazer uma produção podre, suja, pesada, todas essas coisas, e ela não fica boa, cara. Você não alcança o que você quer. Então, por exemplo, no caso específico dessas três demos do vômito, das três primeiras demos dele, e até mais especificamente as duas primeiras, a terceira eu vou falar uma coisa separada, nas duas primeiras demos do vômito. Cara, eu acho que o som tá fraco, o som tá fraco. Então, assim, não tá podre, entendeu? Nesse sentido de tá radical. Não, o som tá fraco. A gente mal ouve, as guitarras estão escondidas e tão mal timbradas. Elas estão com aquela timbragem, que em inglês tem essa expressão, se fala do bibas, bibas, que seria assim, um barulho de enxame de abelha, né? Aqui no Brasil a gente falava, era comum em críticas mais antigas, você quando queria falar mal numa timbragem de guitarra, assim, muito tosca, você falava, tá parecendo uma abelha, né? E o que isso quer dizer, o que que quer dizer essa metáfora? Isso é uma metáfora, né? A gente usa muitas metáforas pra falar de música, né? Então, quando eu digo que o som da banda ficou uma maçaroca, é uma metáfora, porque em música a gente precisa das metáforas. são elas que dão vivacidade à crítica, né? Porque senão ela fica muito matemática a tua crítica. Então, o que que isso quer dizer? Que faltou peso na guitarra, é isso que eu quis dizer. Então, assim, eu sei que os caras quiseram fazer um som podre, é evidente que eu sei disso. E é evidente que todo mundo sabe disso. Não é, eu não tô criticando o fato de ter sido podre. Num certo sentido, eu tô criticando o fato de não ter sido podre o bastante. É isso que eu tô criticando. Não tá radical. Pros meus ouvidos, não soa tão radical. Não soa tão radical porque a guitarra tá muito escondida e ela tem esse som que eu acho desagradável e há um certo consenso de que esse tipo de timbragem não deve ser buscada, que é essa timbragem de abelha. Principalmente em banda que é só pesado. Não deve-se procurar essa timbragem. É... E assim, cara, você ouvindo essas duas negros, fica muito claro, principalmente quando eles... Agora eu vou ser um pouco mais técnico, né? Fica muito claro quando eles usam notas mais altas da escala e quando eles fazem umas poucas melodias que eles fazem. Aí, cara, esse som de abelha realmente fica muito irritante. Na minha opinião, pode ter gente que goste disso? Pode, cara. Pode. O mundo é muito... As pessoas são muito diferentes. Mas assim, em geral, há um certo consenso, um consenso que eu diria também no splatter, de que esse tipo de timbragem deve ser evitada, principalmente nesses estilos de música que buscam mais a coisa sombria. No noise core, por exemplo, já é um pouco diferente. Mas aqui, no splatter, que tem essa busca de fazer uma atmosfera sombria, esse tipo de timbragem, a abelha, ele estraga o ambiente. Ele deixa o som menos radical. Então, isso é o que eu acho. Agora, eu confesso que eu fui ouvir novamente, porque tanta gente, quer dizer, tanta gente, três pessoas, eu acho, falaram isso. Não, o vômito é melhor do que você está dizendo. Que eu, cara, aí eu peguei e falei, não, eu vou ouvir como se eu fosse fazer uma resenha. Ouvir o disco, depois ouvir de fone, as demos, ouvir de fone, com muito cuidado. E assim, o que eu posso dizer é que, em parte, vocês têm razão. Realmente, eu fui muito, eu fui muito severo quando eu fiz a crítica, e principalmente porque eu me baseei mais na lembrança que eu tinha dos anos 90, do vômito, porque lá nos anos 90, quando eu ouvi, eu realmente achei muito ruim. E assim, essa memória ainda estava muito forte para mim, de certa maneira, ela contaminou quando eu fui ouvir de novo esse disco agora, para fazer essa apresentação. Aí, então, eu peguei e fiz mais do que só ouvir de novo. Eu ouvi várias vezes agora, depois que me foram feitas essas objeções, inclusive de fone, para fazer assim, como se eu fosse fazer uma resenha mesmo. não vou fazer essa resenha, mas só para aí ser bem preciso no que eu vou dizer, e uma opinião mais abalizada. Então, assim, eu ouvi essas demos e as duas primeiras demos, eu já achei, já achei mais virtudes, vamos dizer assim. Consegui identificar alguns momentos em que a guitarra está soando melhor, não está tanto com esse beat buzz. Então, eu já consegui curtir alguns trechos, achei até algumas músicas legais, aquela música de introdução, uma música assim meio, lembro um pouco aquelas introduções do Carcas, até achei legal e é a mesma música que está em tanto na primeira demo quanto na segunda de abertura. E assim, se eu fosse chato, cara, eu poderia falar, olha, está vendo como que a minha crítica estava correta? Você percebe que quando os caras estão tocando coisas mais lentas, que aí você percebe melhor o tempo da música que eles estão errando o tempo, cara. E assim, está muito desconjuntada a música, sabe? Você percebe que eles estão fazendo muito esforço para conseguir tocar no mesmo tempo e não estão conseguindo. Mas, cara, isso assim, não vou fazer essa crítica, não vou, assim, eu só estou mencionando isso, mas não vou levar isso em conta, porque você tem que entender o que era a banda, quais eram as condições da banda e tudo isso. Então, tem um contexto para se analisar, né? Então, eu prefiro não me pegar nessas coisas perguntas que eu exigiria de uma banda, por exemplo, sei lá, uma banda grande, né? Uma banda com mais recursos, do Iron Maiden. Se tivesse lá um erro de andamento, aí sim, como crítico, eu pesaria a mão numa crítica do Iron Maiden. Você não pode fazer uma crítica, do mesmo jeito que você faz, do Iron Maiden, ao vômito, né? Você tem que entender do que você está falando, que são coisas bem diferentes, propostas muito diferentes. Então, assim, esse negócio, por exemplo, de errou o andamento, ou não sei o que, o tempo, está desconjuntado, isso aí nem me interessa tanto. O que realmente, para repetir pela milésima vez, o que realmente me incomodou no vômito foi esse negócio da produção que deixou a guitarra muito escondida e quando ela aparece está com o B-Buzz. Mas, aí eu ouvi de novo e acho que, assim, está com o B-Buzz, mas, assim, tem partes em que não aparece e tem algumas músicas que tem umas partes legais e tudo. Então, assim, para ser bem justo e, assim, não há nenhum problema em você mudar de opinião nas coisas. Nenhum problema. Desde que você tenha boas razões para isso. E eu acho, assim, eu ouvi de novo a DEM, mas acho que tem boas razões para eu dar uma matizada na minha opinião. Então, eu tinha dito, por exemplo, que eu achava muito ruim as DEMs, né? Assim, se for para usar aquela escala de notas, né? Que é um pouco estúpida essa escala de notas, mas só para fazer a coisa bem clara, assim, eu teria dado, assim, da lembrança que eu tinha da década de 90 e até quando eu fiz o primeiro vídeo aqui, eu daria, assim, 2,5, 3 para essas DEMs do vômito. Agora, eu dou 6. Melhorou bastante para mim, né? Dobrou a nota. Mas é 6. E eu faço, aí eu vou tratar diferentemente a última DEM, que chama Saprofagia. nessa DEMO, de fato, houve uma mudança bem interessante. Eles deram uma mudada nessa produção e resolveram em parte esses problemas. A guitarra está muito mais cortante, está muito mais na cara, está bem mais legal, está soando mais pesado, mais radical. Que era a proposta deles, né? Se não fosse um probleminha que surgiu nessa terceira DEMO, que eu acho que, assim, eles fizeram isso, né? Mas, assim, aí quando eles fizeram esse negócio, eles botaram ela, vamos dizer assim, uma guitarra mais na frente, mais, deram mais estridência ao som, talvez, se pudesse usar essa palavra, a bateria acompanhou. E o que eu quero dizer com isso? Perdeu profundidade a bateria, perdeu grave, principalmente a caixa da bateria. E aí, isso eu acho que, se a guitarra melhorou muito e o vocal também, a bateria deu uma piorada. Se não fosse por isso, eu até teria gostado mais ainda da DEMO. Mas também, para usar aquela coisa de nota, que é meio estúpido, mas pelo menos tem o benefício de ser bem objetivo e ficar bem claro, né? A tua opinião. Eu daria nota 7 nessa DEMO de Saprofagia. Bom, o que eu posso dizer, então, depois de tudo isso? É que, assim, graças aos comentários dos amigos, que, assim, mesmo comentário eu discordando deles, de alguns, é, assim, é legal isso, porque te dá um feedback das pessoas que estão ouvindo, porque esse canal não é, assim, só um monólogo meu. Eu quero conversar com vocês sobre música. Então, assim, divergências são legais, desde que a gente consiga entender bem qual é a divergência e eliminar alguns ruídos de comunicação, né? Então, assim, o que eu teria para dizer, para arredondar isso aí, é que, cara, eu acolhi em parte as críticas que me foram feitas sobre ter sido muito, é, ter sido muito severo na minha crítica ao vômito e, né, então, estou aqui acolhendo publicamente essa objeção que me foi feita e, realmente, essas três primeiras demos do vômito têm mais qualidade do que eu falei lá naquela primeira apresentação e não tem nenhum problema de reconhecer isso e, agora, é isso, eu estou dando nota 6 e estou dando nota 7, se você acha que, assim, é uma obra-prima do underground, do Splatter Underground Brazuca, tudo bem, é sua opinião, é respeito, mas eu te viro, eu não acho que é, não. Então, assim, só para, então, encerrar aqui esse vídeo introdutório, eu diria o seguinte, que até aqui eu fui, até aqui eu fui, agora, mais do que isso, reconhecer mais mérito ainda do que eu fiz até agora, aí eu não posso fazer, porque aí eu estaria sendo insincero, né, estaria, simplesmente, é, falseando o que eu acho e, assim, é, não esperem desse canal que eu vá falar coisas que eu não acredito, as minhas opiniões, como as opiniões de todos, elas podem estar certas, elas podem estar erradas, ou às vezes nem é exatamente uma questão de certo ou errado, quando é puro gosto, assim, né, mas, assim, seja o que for, a opinião minha que for, vai ser, eu vou dar a minha opinião com sinceridade, e eu peço aos amigos do canal que, assim, jamais me cobrem e jamais esperem desse canal que eu vá fazer média, porque isso eu nunca vou fazer. É, bom, então, com isso, eu arredondo tudo que eu queria dizer sobre essa polêmica do vômito, meu canal já está tendo polêmicas, olha só que coisa interessante, e eu vou encerrando aqui esse vídeo introdutório, e na sequência, então, aí sim, eu vou começar os vídeos, retomar os vídeos sobre Splatter, agora apresentando as bandas dessa nova sessão que eu estou, que eu escolhi, dentro dos critérios que eu adotei, que será, então, as bandas de Splatter misturadas com Death Metal e com Death Metal cadavérico, essa coisa que eu inventei aí, só para poder fazer essa apresentação aqui, e que nós vamos falar no vídeo, em sequência. Não saia daí, espero vocês, até logo! e aí e aí